Música 20 metros 16, 15 metros Cinderam isso, e aí Bianca E aí José, siga bem-vindo O que eu tenho aqui? Carne Olho Tarefa concluída Mais uma task Vai lá por fora Vai chegando se inscrevendo no canal Já dei o like Bora bater 100 likes, amei esse joguinho Esse aqui Esse Felipe Felipe parou e a luz abaixo Nossa, mano Pronto Mataram Mataram já, hein Felipe O Felipe Baguio baixou O Felipe Não sei não Sai de perto de mim Corpo encontrado Já mataram o morto Quem que achou o corpo Quem reportou o corpo Não é recente Não é recente Pularo Quem votou em mim, mano Ah, tá Ah, pô Felipe O Felipe é dentro Porque você votou em mim Se eu tava perto de você Ah Galera vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito, galerinha Tem que ir lá por fora Tem que ir lá por fora, mano O bagulho é lá por fora Ah, eu não vou apagar a luz de novo, não É isso que acende Vou acender ela aí, Helena Seja bem-vinda Galera vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito, galerinha Like, like aí, hein O que é isso? Aqui Beleza Scorpion Vini Eu não sei não, hein Scorpion Vini Sei não, hein Despreza Eu botei no Billy, mano Vou dizer pra minha mãe, Cui Que eu vou dizer pra minha mãe Nossa, mano Cada um votou em um Não, perdeu desse jeito Perdemos Galera vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito Like, like aí, meu povo Bora bater sem likezinho Meu Deus Nossa, 17 Eu falei que era o Billy Eu falei que era o Billy Eu sabia que era o Billy Nossa, tralaram bomba, velho De novo Merda Galera, hein Que vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito ainda, hein Fila da mãe Era ele É o Billy, velho Fila da fruta Eu falei que você é muito burro, Cui Você é muito burro Like, sem like, galerinha Bora bater sem like Que isso, velho Mano Corpo na sala de estudo Ó, não é eu Porque eu tava perto do rapadura, hein Tava junto com o rapadura Passei por ele Não, mano Eu vi o Quique passando por mim Quando eu segui direto Eu achei o corpo Mas não é eu Ô, Quique Você é impostor? Não, eu não sou impostor Não é eu Eu tava fazendo a task da laleira Tava fazendo a task da laleira Lareira Ei, Isaac, beleza? Seja bem-vindo Mano, eu vou pular o bote Se vocês votarem em mim Vocês é fogo, mano Eu quito Porque não é eu Morreu, toma na flacada Morreu, mas Nossa, mano Votaram todo mundo em mim, cara Falou, rapaz Eu vi você passando Não era eu o impostor, mano Não era não, né Rebeca e doente hoje, hein Vou só botar tudo a energia também Tudo bem, tudo bem Galerinha que vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito Cadê a Maria Fefe? Ô, Maria Fefe, fala comigo aqui, no morto Você não ouve? Tô te ouvindo Viu? Eu não te matei por maldade, hein Foi sem querer, querendo A próxima vez eu não mato Cadê a task? Oi Oi Não, pega a sala Entra um pouquinho Eu e o Leão E aí, Dudinha Fica bem-vinda Quero jogar Bora jogar Mano, igual tá saindo a salvação Tá mesmo, galera O joguinho da hora, velho Eu gostei É melhor, né 3.0 3.0 Nossa, mano Por que votaram em mim? Teladores, velho Tomei no nariz Tomei no nariz Meta 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 Eu tinha Tempo que dar fotografia Eu vou votar no Quick Mano, ele tá Mano, eu vou votar no Quick Juro Eu acho que ele tá saindo na tubulação Cara O mano do céu, velho Os cara tá pelando, mano Não tinha ninguém perto de mim Eu matei o Felipe, cara Eu matei o Felipe Estalei a bomba Ninguém me viu, mano Ninguém Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Olha aí Que caracolos, velho Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda Cara Os cara telaram eu na caratura, mano Ué, ninguém mandou você me matar Mas não é, mano O Saturno Não tinha ninguém perto de mim Eu matei você Você viu estalando a bomba? Quick, você morreu, né? Eu vi, eu vi Por isso que eu matei você Devia ter corrido